Abertura A CIDADE NO BRASIL 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 Nessa nova, quase que eu diria nova humanidade E aqui eu começo ressaltando que houve um momento em que se exaltou extraordinariamente o racionalismo Temos que ser racionais, mais racionais e há toda uma literatura exaltando o racionalismo Entretanto, uma das consequências deste racionalismo foi excluir a ética das relações sociais Excluir a ética do mundo do direito Então é preciso estarmos atentos em relação a isso E a par disso, um outro aspecto que eu queria ressaltar É que ainda hoje, e é comum se ler isso, há muita exaltação do liberalismo E às vezes críticas porque estão saindo do liberalismo Liberalismo é uma expressão absolutamente ambígua Ela foi criada por Benjamin Constant Porque naquele momento a liberdade era reconhecida, afirmada como um valor fundamental E então o liberalismo seria atuar em função da liberdade Entretanto, em nome desse liberalismo, foram criadas situações tremendamente injustas Foram cometidas violências contra a pessoa humana E um aspecto que eu vou ressaltar, que está também na minha exposição É que uma parte desses males ainda está presente Então é preciso nós estarmos muito atentos a isso E também chamar a atenção para o fato de que também se tem exaltado muito os avanços tecnológicos Aí eu posso até parecer meio antigo, mas eu sou resistente Sou resistente porque muitos desses avanços tecnológicos excluem a responsabilidade individual E muitas e muitas vezes esses avanços, esse aperfeiçoamento tecnológico é utilizado em proveito de alguns E prejudicando grande parte da humanidade Sim, por exemplo, só para chamar a atenção para um aspecto O extraordinário aperfeiçoamento da capacidade de matar É um avanço tecnológico Quer dizer, matar à distância, matar sem correr risco E ainda agora, aquela discussão sobre os drones Que são aparelhos não tripulados Então eu mato até sem correr risco Eu mando um aparelho matar Então isso também faz parte desses avanços tecnológicos Mas a par disso, avanço tecnológico E hoje nós estamos vivendo isso no Brasil vivamente Em termos de meios de comunicação E ainda há poucos dias eu participei de uma discussão Em que eu levantava esta questão E um jovem absolutamente exaltado, entusiasmado Sobre extraordinário dinamismo dos meios de comunicação E então comunica, convoca, se reúne e já faz uma série de coisas Eu chamava atenção para isso O Berando lembrava Eu fui um agente ativo na resistência à ditadura no Brasil Mas eu falava, falava abertamente Eu assumi a minha responsabilidade Eu publiquei coisas Eu agi como advogado Pondo o meu nome embaixo Eu assumi a responsabilidade E esse é um dos problemas que nós temos hoje Quem tomou a iniciativa Quem verdadeiramente tomou a iniciativa Que resultou nesses movimentos de rua no Brasil hoje? Não são identificados E me chamou a atenção Uma nota do jornal Estado de São Paulo Que é um jornal Porta-voz dos grandes empresários Que elogiava muito o movimento E deixou escapar Que inclusive Esse movimento Estava dando apoio financeiro A alguns grupos E eu Na minha luta contra a ditadura Entre outras coisas Eu fui dos que descobriram Que grandes empresários Financiaram a ditadura Grandes empresários Financiaram inclusive A compra de máquinas de tortura Financiaram a contratação De professores de tortura Que vieram dos Estados Unidos Então isso tudo Me deixa de pé para trás É formidável Essa facilidade Esse dinamismo Mas eu quero saber Quem é responsável Quero identificar Quero saber quais são Os verdadeiros objetivos Em todo caso É um aspecto Que eu queria ressaltar Mas para dizer isso Que A par disso tudo Obrigado Estão ocorrendo Avanços Saúdinariamente importantes Mas que por sua vez Também criam Ambiguidades Criam situações De violência De injustiça Assim Entre nós Se falou Hoje Está se falando Um pouco mesmo Mas ainda se fala Na globalização A globalização Quer dizer A globalização É a extensão Das atividades Para todo o mundo E isso Tem tido Consequências Positivas Mas também negativas E algumas delas Com reflexos No Brasil Quer dizer Assim por exemplo Não há mais Colonialismo Entretanto Não se resolveu O problema Da verdadeira Integração Dos povos E Isto Entre outras coisas É uma razão De muitos Movimentos Migratórios São famílias Imigrantes Ainda há poucos dias Aconteceram coisas Terríveis Em São Paulo Um menino De cinco anos Que foi morto Friamente Por um jovem Assaltante Este menino Era de uma família De imigrantes Imigrantes peruanos E assim Há muitas situações Eu estive ainda Recentemente Na Itália Verificando isto Que Povos De antigas colônias Da África Do Norte Estão migrando Porque Não existe O vínculo formal Mas eles São miseráveis Eles não têm Possibilidade de trabalho E querem condições melhores E se refugiam E vários deles Eram de antigas Colônias italianas E a Itália Até um aspecto Jurídico Muito curioso Está discutindo A situação Desses imigrantes E Naturalmente Os italianos Com medo De violência Não podem ser Assaltantes Ou trabalhador Com medo Da competição Então Avançaram No sistema Jurídico Um nascido Na Itália Seja italiano Se não é De uma família Tradicional italiana E o sole Não conta No Brasil Quem nasce no Brasil É brasileiro Mas se nós diríamos Não Só se for filho De brasileiro Se não Não é É isso É que a Itália Está colocando Mas isto Para estabelecer Uma série De restrições Aos direitos Das pessoas Estamos estabelecendo Uma diferenciação Muito grande Para desencorajar As imigrações Então é Uma Das decorrências Dessa superação Do sistema Colonial Em todo caso Isto Trata Uma série De consequências Consequências Para os direitos Mas também Não só Essas consequências Nas relações Internacionais Consequências Que também Ficam Nesta Ambiguidade Em termos De relações Nacionais Sim No Brasil Nós estamos Começando A superar Ou tentando Superar A estratificação Social Quem é De família Tradicional Quem não é De família Tradicional As pessoas Que vêm De origem Mais modesta Ou não Têm os mesmos Direitos Devem ter As mesmas Oportunidades E aí Vem toda Essa discussão Entre outras Coisas Sobre a questão Das cotas Na universidade E aí Colocando Uma série De problemas Devem Se aceitar Cotas Raciais Mas isso Não seria Um estímulo Ao racismo E as cotas Sociais E eu mesmo Participei De uma reunião Que uma mulher Mente Mulher rica De uma família Tradicional Indignada Me disse Mas eu Pago A minha Empregada E ela Que pague A escola Do filho Dela Por que Que eu Tenho Que contribuir Para que O filho Dela Vá Para a Escola Então Eu acho Um absurdo Ela achava Isso Enormidade Eu pago Filhos Da minha escola Eu pago O salário Da minha Empregada Então Ela Que resolva Os problemas Da família Dela Quer dizer São problemas Que estão Vivos Na nossa Sociedade Que se colocam Eu estou Chamando a atenção Para alguns Aspectos Mas É mais Exatamente Para isso Que eu Vamos chamar De uma Conscientização Quer dizer É preciso Ter a consciência Desperta Porque são Situações Sociais Que se colocam E eu vou Agora então Chamar a atenção Para o fato De que Muitas Dessas situações Chegam Ao judiciário E qual Deve ser O comportamento Do juiz Qual deve ser A atitude Do juiz Em relação A essas Situações E aqui então Eu vou Recorrer um pouco A história Eu valorizo Muito a história E lembrando Uma bela colocação Do grande jurista Romano Marco Túlio Cícero A história É mestra da vida Senhora dos tempos Luz da verdade Quer dizer Aprende-se muito Com a história Compreende-se A partir da história Então eu vou Rapidamente Relembrar A questão Do papel Político E social Do juiz Exatamente Dentro da temática Do juiz Do estado E eu Fixei aqui O que nos interessa Mais de perto Três períodos Um período Que é o juiz Como agente Do absolutismo Eu vou chamar A atenção Para isso Porque Embora Isso corresponde Em linhas gerais A determinados Momentos Históricos Muitas Dessas coisas De momentos passados Estão presentes Nos dias de hoje Então por isso É preciso Conhecer E estar atentos Então Nesta Primeira fase Que eu chamei Do período Do absolutismo Há uma Colocação Feita por Francis Bacon Que é uma síntese Muito feliz Em que ele diz isso Os juízes Devem lembrar-se De Salomão Que tinha leões Aos pés do trono E aí ele complementa Os juízes Devem ser leões Mas aos pés do trono Querendo dizer isso Que os juízes Deveriam agir Com o máximo rigor Mas submissos Aos governantes E o juiz Tem que usar O máximo de rigor Mas Sem a pretensão De serem independentes Mas para fazer Aquilo que Os governantes Determinam Essa é Uma síntese De uma concepção Que se teve Do papel Do juiz E a condição De juiz Era uma Outorga do rei O rei é que Dava a alguém O título De juiz A posição De juiz E naturalmente Esperando A retribuição Que era A obediência Absoluta Depois E isso Ficou muito bem Caracterizado No sistema Inglês Depois eu já passo Para um Avanço Que é O sistema Francês O sistema Francês É especialmente Importante Para nós Porque foi o padrão Para o judiciário Brasileiro E Em parte Ele ainda Está presente Então Eu vou fazer A síntese Do sistema Francês Em setembro Século XVIII Século Das revoluções Burguesas Primeiro A independência Das colônias Da América 1776 Depois Em Filadélfia Inventam A constituição Escrita E Daí a pouco A França Vai fazer A sua revolução Burguesa E aí Há um aspecto Que é Bem interessante Lembrar É que Os Estados Unidos Criados Em 1787 Até praticamente O fim Do século XIX Não exerciam Influência No mundo Nenhuma influência Exercer Influência Porque criaram Um modelo Então Indiretamente Sim Mas na verdade Em termos De imposição Em termos De serem copiados Efetivamente Quem vai Exercer Grande influência No mundo Porque já era Um império Colonial Foi a França E O Brasil Copiou Pode-se dizer isso O modelo Francês E então É interessante Relembrar Alguns aspectos Fundamentais Do que é Esse Modelo Francês Então a França Faz a sua Sua revolução Entre outras Coisas A França Não eliminou A monarquia A monarquia Manteve O sistema Monárquico Mas fez Uma série De adaptações E isso tudo Para nós Tem uma importância Muito grande Então a França Então a França Instala O seu próprio Sistema Entretanto Já a partir Da primeira Constituição Francesa Nós vamos ver Alguns pontos Alguns aspectos Que vão Exercer Uma influência Enorme E eu volto A dizer Que em parte Exercem influência Ainda hoje Então a França E aí É um aspecto Curioso da história Porque Os principais Líderes Da revolução Americana Que estavam Na convenção De Filadélfia Em 1787 Inventaram A constituição Escrita Eles Em grande Parte Eram influenciados Pelos pensadores Franceses Montesquieu E Rousseau Exerceram Influência Mas fizeram A sua Adaptação As circunstâncias Locais De qualquer maneira Criaram A sua O seu estado A sua constituição E fizeram A implantação Do sistema De separação Dos poderes E daqui a pouco Eu volto a ele Mas desde Logo Assinalando Que foi quando Se aplicou Pela primeira vez Na organização Do estado O sistema Da separação De poderes E houve Muita discussão A respeito Do que isso Significava E foi muito citada A obra de Montesquieu Como foi citada Também a obra De Rousseau Então Os Estados Unidos Criaram A sua O seu O seu sistema E há Aspectos Curiosos Alguns Até Eu diria Pitoresco Porque criaram Um sistema De tripartição De poderes Mas ao mesmo tempo Sob influência De outras ideias Outras propostas Com medo De um poder central Excessivamente forte Implantar um sistema Federativo E uma das decisões E uma das decisões Foi que cada estado Poderia criar O seu modelo De judiciário Então ainda Hoje Há uma diferenciação De estado Para estado Mas a cúpula Do sistema Que deu margem Então a muita Discussão A muita Controvérsia Foi A criação De uma Suprema Corte A criação De uma Suprema Corte E esse é Um aspecto Curioso Então Criou Se ela Foi implantada Existe Até hoje Mas houve Muita discussão A respeito Da medida De independência De quanto O judiciário Poderia E deveria Ser independente Mais tarde Eu vou voltar A uma questão Específica Atual Mas só Chamando a atenção Para um ponto Houve Muito medo De que O executivo Interferisse Demais Na Suprema Corte Que Dispensasse Os juízes Quando fossem Contrários Aos interesses Do executivo E daí Estabelecer Uma regra Esta regra Tem dado Dor de cabeça Para os Estados Unidos E foi lembrada Agora há pouco Lá não existe Limite de idade E a regra Está escrita Na Constituição O juiz Da Suprema Corte Permanece Enquanto Bem servir E eu Até Pensando nisso Há poucos dias Lembrava Da Da situação Brasileira De agora Porque os Estados Unidos Enfrentaram Várias vezes Problemas sérios Por exemplo Houve um problema Que ficou clássico De um juiz Já mais idoso Mas que Começou a ter Problema De Arteira Esclerose Mas Pela Pela regra Inicial Quem deve Decidir Se ele não Está Servindo Bem São os demais Membros da Suprema Corte E este Juiz da Suprema Corte Comparecia E às vezes Dizia coisas Completamente Absurdas Mas Ele estava No exercício Da função E os Colegas Tinham Constrangimento De fazer Uma declaração Formal Dizendo que ele não estava servindo bem E isso está registrado Pelo historiador Qual foi a solução Que encontraram Conversar com a família Desse juiz Para que a família Inventasse atividades Viajasse Para ele não comparecer Às sessões Da Suprema Corte Porque ele não servia Bem Mas eles não queriam Declarar isso Formalmente E essa ainda é A regra lá É um dos aspectos Do sistema Americano Em todo caso O que eu queria Ressaltar É que A partir Da Constituição Americana A França Fez também A sua Constituição Entretanto A Constituição De 1791 Fez algumas Adaptações À situação Francesa E qual era A situação Do judiciário Na França Os juízes Eram Na verdade Uma categoria Social Especial Privilegiada Era Era um atributo Da nobreza E até Entre parênteses Há um aspecto curioso Interessante Em relação A Montesquieu E ele próprio Numa obra autobiográfica Ele conta isso Montesquieu Ele foi juiz Mas foi juiz Como? Ele herdou De um tio Tio que era nobre Ele também era O barrom de Montesquieu E herdou do tio O título De nobreza E com o título O direito De ser juiz E aquela altura Os juízes Que eram todos nobres Vendiam a prestação Juiz adicional E isto era Objeto de muita Arbitrariedade E muita queixa Os juízes vendiam Muito caro Mas o que aconteceu Com Montesquieu E ele é quem escreve Ele não gostou Da atividade De juiz E por isso Ele vendeu O seu cargo A um outro nobre Que isto era também Admissível Mas foi dessa maneira Que a França Entrou no sistema Da separação De poderes E com muita Ambiguidade Em relação Ao judiciário E aqui Chamo a atenção De vocês Para um aspecto A França Até hoje Teve 15 Constituições E desde a primeira Se usa A expressão Autoridade Judiciária No sistema francês Não existe Poder Judiciário Esse aliás É um problema Que está Em muita discussão Atualmente Alguns querem Até que se mude A constituição Para declarar Que o judiciário É um poder Não é da nossa tradição Desde a primeira O que nós temos É uma autoridade Judiciária Em todo caso Isto é O que foi Implantado Mas Isto Vai ajudar De certo modo O fato de não ser Designado como Poder Uma certa Manipulação Do judiciário Que será feita Sobretudo A partir De Napoleão Bonaparte Que vai criar Um padrão De judiciário E este É um ponto Muito importante Que eu queria Ressaltar Foi o modelo Copiado pelo Brasil O nosso modelo De judiciário Foi o modelo Napoleônico E a Napoleão É do começo Do século XIX E aqui Há um momento Muito importante Também Que vai influir Sobre a concepção Do que seria o juiz O papel do juiz Em 1804 É quando Se faz O primeiro Código Civil Francês Mas aqui Há uma série De aspectos Que é Muito importante Ressaltar Lembrar E Ressaltar Com A Revolução Francesa A implantação De um novo Sistema Do governo Contra o Absolutismo É que se vai Estabelecer Uma regra Que o Brasil Adotou E adota Ninguém Poderá ser Obrigado A fazer Ou deixar De fazer A não ser Com base Na lei E então Se dirá É o governo Da lei E esta é Uma regra Que a gente Aprende Nas faculdades Hoje É regra Escrita Ninguém Pode ser Obrigado A fazer Ou deixar De fazer Com base Na lei Entretanto E este Entretanto É muito Importante Como é Que era Feita A lei A partir Da revolução Francesa Já no sistema Constitucional Então lá Está escrito Ninguém Pode ser Obrigado A fazer Deixar De fazer Não ser Com base Na lei Logo No mesmo Artigo Quem faz A lei São os Delegados Dos cidadãos Ativos Quem Quem faz Quem faz A lei São os delegados Dos cidadãos Ativos Então Esses Delegados Dos cidadãos Ativos Porque aí Se estabeleceu A noção De cidadania Mas retomando Um Aspecto Do sistema Romano Antigo A diferenciação Entre cidadão Comum E cidadão Ativo Só os cidadãos Ativos É que escolhiam Legisladores E quem é cidadão Ativo Está escrito Na constituição Francesa Primeira condição Era ser Proprietário Ser proprietário Proprietário De imóvel Ou ter uma Renda muito Elevada Que era Especificada Na própria Constituição Segunda condição Ser francês Do sexo Masculino Então Eram Os homens Ricos Que iam Escolher Os legisladores E evidentemente Escolheriam Pessoas Da sua conveniência Pessoas Do seu Meio social Absolutamente Dóceis Aos seus Interesses E foi Desta maneira Que se implantou Então O sistema Constitucional E este é um ponto Muito importante E em parte Está presente Ainda no Brasil De hoje O governo Da lei O governo Da lei A lei É que Governa Então Eu mesmo Tive Uma Uma experiência Jovem Recém-formado Cheio de idealismo Fui Defender Num processo Criminal Um jovem Acusado De um pequeno furto Evidentemente Um jovem Pobre E Eu fiz a defesa E Afinal O jovem Foi condenado Mas condenado A uma pena Extremamente Pesada Que pareceu Exagerada Absurda Em face Das circunstâncias Do pequeno significado Do furto Até da justificativa Do menino pobre E eu Ingênuo Jovem Advogado Fui falar Com o juiz Atualmente Todo Respeitoso Isso é De 1947 E 57 E eu Dizendo ao juiz Excelência Parece Que esta Condenação Não é justa E o juiz Todo Impertigado Disse Doutor O papel Do juiz É Aplicar A lei Justiça É problema Do filósofo E pronto E assim Então resolvia O problema Não tinha Nenhuma Preocupação Em ser Justo Estou Aplicando A lei E acabou O legalismo Mais Estrito E isso Ganhou Muita Força Com A publicação Do código Civil Francês 1804 E isto Foi Ressaltado Por vários Teóricos Franceses Eu Vou mencionar Aqui um deles Yves Le Moine Que numa Síntese Diz isso Qual é O papel Do juiz A partir De então Na verdade Diz Le Moine Que é um grande Jurista Ele é um agente Da burguesia Porque quem faz A lei São os burgueses E qual é E qual é O papel Do juiz Primeiro É aplicador Estrito Da letra Da lei E ele Ressalta É um aplicador Passivo Ele Aplica Estritamente O que Está escrito Na lei E aqui Há uma Passagem De Napoleão Bonaparte Em que As tentas Se mencionou Numa reunião Pública A hipótese De se houvesse Alguma dúvida Que o juiz Faria a interpretação Que ele reagiu Furiosamente A lei Já está escrita O juiz Não tem nada Que interpretar Ele tem que aplicar E Além disso O O juiz Passou A ser Atuar Como um técnico Sem Visão Crítica Ele tem que aplicar A lei A letra da lei Pura e simplesmente Não tem que ficar Pensando Se a lei É justa Ou injusta Se resolve Problemas sociais Ou não E Outro aspecto Que ele ressalta Paradoxo O judiciário É a justiça Então o judiciário Passa a ser chamado De justiça Mas diz ele Sem Qualquer Compromisso Ético É a pura Legalidade É a pura Formalidade E isto Teve Muitas Consequências E eu volto a dizer Algumas delas Presentes ainda Hoje no Brasil Que Com a Nossa Independência Nós adotamos Praticamente O modelo francês De constituição Então havia Muita dificuldade Uma tentativa De fazer A nossa Constituição Dizia Não Para não demorar Vamos Pegar o modelo francês E aí Veio a constituição De 1824 E a constituição Então supervaloriza Os direitos individuais Não 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 admite Sequer A ideia De direitos Sociais E na verdade Cria Um sistema Judiciário Em que O juiz é Totalmente Dependente Do executivo E isto Tem Fundamento No modelo Napoleônico Eu Insisto Sempre nisso Porque é muito bom A gente ter A raiz Histórica Para perceber De onde a gente Veio Como a gente Se formou Como a gente Caminhou E Uma Característica Inovadora De Napoleão E que nós Adotamos É que Como eu disse Há pouco Antes O juiz Era nobre Ser juiz Era um privilégio Da nobreza E Napoleão Vinha em nome De uma Revolução Era A ascensão Política Da burguesia Então Não Eles não eliminaram A nobreza Mas Tiraram Muitos Dos seus privilégios E o que foi Que Napoleão Fez em relação Ao judiciário E aqui mais uma vez Lembrando Que se colocou Na constituição Em todas as Constituições Francesas Até hoje Autoridade Judiciária Não se fala Em poder Judiciário E a grande Refere muito De obediência ao poder executivo Então evidentemente Não havia como falar Em poder Judiciário Era autoridade Judiciária Mas a autoridade Absolutamente dócil Absolutamente Serviu E daí Uma série De decorrência Por exemplo A afirmação E É dessas coisas Perigosas Porque São atraentes O juiz Deve ser Apolítico Daqui a pouco Eu vou voltar Porque essa é uma questão Que hoje Ganhou ênfase O juiz É apolítico Quem faz a política É o parlamento Ou o executivo O juiz é aplicador Da lei Puro e simplesmente Mas esse juiz Apolítico Significando o juiz Aplicador Estrito Aplicador Rigoroso Da legalidade Estabelecida Pela burguesia Então o juiz Não tem que questionar Isso Se é justo Ou é injusto Se isto vai Levar Pessoas A miséria Ou manterem Pessoas na miséria E dar privilégio Não é legal E acabou O juiz É apolítico O juiz Não se mete nisso Então isto Foi O modelo Francês Foi implantado Na França Mas Que teve Seguidores Em grande parte Do mundo E eu não tenho dúvida Em afirmar O Brasil Em grande parte Seguiu O modelo Francês E aí Como Eu lembrei agora Há pouco Já na minha Advocacia O juiz O papel do juiz É a aplicação Da lei Justiça É problema Do filósofo Então era o juiz Dócio O juiz técnico Estrito aplicador Da lei Não tinha Nenhum questionamento E isto Quer dizer Atravessou O século XIX Chegou ao século XX E aí Então Há um momento Depois de Tantas injustiças Acumuladas Tantas injustiças Afirmadas Inclusive Em decisões Judiciais Injustiças Legalizadas E Judiciarizadas Vem um Grande momento De Renovação Que é O fim Da segunda guerra mundial A declaração universal Dos direitos humanos Que realmente Começa Uma era nova Na vida Da humanidade Então vão Acontecer Coisas Extremamente Importantes E isto Vai ter Um papel Importantíssimo Na concepção Da figura Do juiz A concepção Da posição Do judiciário E aqui Há um Um aspecto Interessante Que eu também Vou ressaltar É que nos Estados Unidos Desde A convenção De Filadélfia Desde O século XIX Mas Século XVIII E depois Começo do século XIX Houve muito questionamento A respeito Do judiciário Como poder Porque Já na Constituição Americana Em 1787 O judiciário Foi afirmado Como poder Diferente da França Que afirmou O judiciário Como autoridade E então Desde aí Se começa A discutir Exatamente Esta questão O que Significava O judiciário Ser um poder Será que ele Era tão poder Quanto o legislativo Tão poder Como o executivo Ou era um poder De segunda Categoria E isto Foi Intensamente Discutido Porque Muitos Já Sustentavam Que O O Judiciário Era um poder Como os demais Poderes Um poder Que deveria Agir Efetivamente Como um poder Com a possibilidade De tomar As suas próprias Decisões Segundo Seus critérios E isto É questionado É discutível Até hoje Mas no caso Dos Estados Unidos Já foi afirmado Sobretudo No começo Do século XIX Lemos-se Do famoso Caso Marbury Madison Em que houve Um Confronto Entre Presidente Da Suprema Corte O juiz Marshall John Marshall A grande figura Da humanidade E O presidente Dos Estados Unidos Que era Thomas Jefferson E mais o que Fiz Bom Que Jefferson Tinha Muito medo Do juiz Excessivamente Independente E é curioso A gente vê isto Nos escritos De De Madison Diz Não se dermos De Jefferson Diz Se nós dermos Liberdade Excessiva Vai haver Ou o juiz Arbitrário E ele Já mencionava Embora usar a palavra O juiz corrupto O juiz Que se vende Aos grandes Interesses Mas Um aspecto Curioso Nas colocações De Jefferson É que ele Tinha Muito medo Do que ele Chamou E era Estava na moda Usar as expressões Francesas O esprit de corps Então o corporativismo Dos juízes Se a gente Dere independência De mais O juiz Vai querer mandar No legislativo Vai querer mandar No executivo Então é preciso Que se Contenha O juiz Como um poder Menos poder Do que os demais Poderes E isto Foi contestado Por Marshall Nessa Famosa decisão Marbury Madison Em que Pela primeira Vez Se afirmou Expressamente A competência Da suprema Corte Para fazer o controle De constitucionalidade Tanto dos atos Do congresso Nacional Quanto dos atos Do executivo E esta é uma Questão que voltou A ser discutida Agora Quando se começou A discutir A judicialização O ativismo Judiciário Contra O abstencionismo Judiciário Mas isso Já se coloca Nesta decisão Da suprema Corte E aí Se vai dizer Isso está lá No voto De Marshall E se na verdade O que o juiz Vai fazer É garantir A supremacia Da constituição Não do judiciário Ele vai fazer O controle E Numa obra Mais recente Um autor americano Também ressaltava isso Dizia Não Na verdade O Juiz Não vai Não vai Substituir O congresso Nacional Nem vai Substituir O executivo Mas ele vai Verificar Se eles estão Respeitando A constituição Existe Mesmo A obra Uma obra Recente Muito interessante Publicada Por um autor Americano Thomas Frank O título Da obra Já é muito Expressivo A obra Em inglês É Political Questions Judicial Answers Questões Políticas Respostas Jurídicas Então Ele vai Dizer Isso Na verdade E a questão Foi suscitada Sobretudo Por algumas Decisões Da suprema Corte Julgando Inconstitucional A atitude Do governo Americano E a mesma Algumas decisões Do congresso No âmbito Das relações Internacionais E houve Uma intensa Discussão E isto É que é O tema central Deste livro Do Thomas Frank Ele diz Na verdade O judiciário Não está Fazendo Política Externa Mas ele está Verificando Se a política Externa Está de acordo Com a Constituição E isto É papel dele E para isso Ele é um poder E aí ele Afirma Como outros Também afirmaram Que na verdade O Judiciário É um poder É um poder Poder Exatamente do mesmo Nível Dos demais Ele não é superior Nem inferior Ele é tão poder Quanto os demais Mas ele tem a sua função Precípua A sua função É o que está escrito lá De guarda da Constituição E a raiz disso Está na verdade Em Marshall E com esta afirmação Que fazendo isto Na verdade O juiz Não estava Substituindo O Congresso Não estava Substituindo O Executivo Mas agindo Como um verdadeiro Poder do Estado Agindo com independência Agindo com imparcialidade Mas segundo Seus critérios Seus critérios Não no sentido De os seus interesses Ele tem um critério E aí então Vem Toda Uma Uma gama De fatores De influência Vem Vem a teoria Jurídica Mas vem também A cobrança Do respeito Aos princípios Éticos Então o que é Que o juiz faz O que é Que faz o judiciário Quer dizer Evidentemente Ele não vai Fazer a lei Ele não vai Fazer a Constituição Mas ele vai E deve Isto sim Deve fazer Verificar Se tanto A legislação Quanto os atos Do executivo São Compatíveis Com a Constituição Estão nos limites Da Constituição Estão fazendo Efetivamente A aplicação Da Constituição E isto tudo Depois Da publicação Da Declaração Universal Dos Direitos Humanos Ganhou grande Énfase E um dado Que é É importante Acentuar É que Aumentou muito A responsabilidade Dos juízes Esse é um aspecto Importante A medida Em que se reconhece Uma amplitude Maior De possibilidade De atuação A possibilidade De agir Como um verdadeiro Poder Isto implica Também A responsabilidade Ele deve agir Com a responsabilidade De um verdadeiro Poder O ponto De partida É a Constituição Mas ele A partir Daí Ele é Livre Ele é Independente E um Aspecto Muito positivo Da nossa época Quer dizer Dessa terceira época Que surge Depois da Declaração Universal É que se ampliou Muito O papel Do judiciário O judiciário É reconhecido Afirmado Como um Verdadeiro Guardião Dos direitos Fundamentais Então Para guardar Os direitos Fundamentais Para proteger Os direitos Fundamentais O juiz É absolutamente Independente Ele não Deve submissão Ao legislativo Não deve submissão Ao executivo Ele com independência Mas naturalmente Com base Em preceitos Fundamentais Sobretudo Na Constituição É que ele age E muitas Vezes age Fazendo determinações Fazendo proibições Declarando nulidades E isso está acontecendo No Brasil de hoje E aqui eu chamo atenção Para um aspecto Que é Também muito importante Que Quando a ONU Publicou A Declaração Universal Dos Direitos Humanos Já começaram a surgir As cobranças De aplicação Dos seus preceitos Se cobrava Dos governos Que fizesse Estrita Aplicação E opondo-se A estas cobranças Veio o argumento De que a declaração Não tinha força de lei Não tinha eficácia de lei Era mera declaração Era manifestação De boas intenções Mas não tinha força de lei E por causa Desta alegação Que foi acolhida Em alguns juízes Alguns tribunais Foi que na própria ONU Se começou A elaboração De um documento Que seria chamado De pacto De direitos humanos Que seria Uma transposição Da declaração Para um documento Com a natureza De tratado Um pacto É um tratado Multilateral E então Estando no tratado Estando no pacto Não haveria questionamento Todos seriam Obrigados Todos os que Subscrevessem O pacto Seriam obrigados A aplicar Entretanto Vai surgir Uma divergência Uma séria Divergência Dentro da própria ONU É até interessante É um dos momentos Da história Muito bonitos Muito interessantes Entre outras coisas Eu não vou perder A oportunidade De chamar A atenção De vocês Para isto Houve uma discussão Porque A primeira declaração De direitos Na história Da humanidade Foi feita na França É a declaração Dos direitos Do homem E do cidadão Foi o nome Dado A França A declaração A sua declaração De direitos E quando Mais vezes A declaração Dos direitos Do homem E do cidadão E aí Obviamente Desde logo Estavam excluídas As mulheres O que Deu margem Inclusive A muitas reações Eu mesmo Estou trabalhando Agora Na biografia De uma personagem Do século XVIII Que se opôs A isso Publicou Uma declaração Dos direitos Da mulher E da cidadã E por causa disso Foi condenada A morte E foi guilhotinada Era uma atrevida O povo já disse Declaração Dos direitos Do homem O que Que essa mulher Vai querer Mas quando Se chegou Na ONU Em 1948 A delegação Francesa Disse isso A França Tem o precedente Histórico De declaração De direitos Então em homenagem A esse precedente A declaração Da ONU Deve-se chamar Declaração Dos direitos Do homem E do cidadão E Estava presente Na ONU Na delegação Americana Uma mulher Excepcional Era a viúva Do presidente Franklin Roosevelt Eleanor Roosevelt E Eleanor Roosevelt Se opôs Disse de maneira Alguma Que os franceses E não Quando a gente Fala do homem Inclui também As mulheres De jeito algum Vocês já nos enganaram Uma vez Não vou enganar Duas É declaração Dos direitos Dos seres Humanos E daí Nasce a expressão Direitos humanos É muito importante Ter isso Porque Na expressão Está incluída A totalidade Do gênero humano Homens Mulheres E depois A declaração Ainda é mais Enfática Quando diz No artigo Primeiro Todos os seres Humanos Ela não diz Todos os homens Todos os seres Humanos E não Deixa margem A nenhuma Discriminação Todos os seres Humanos Nascem livres E iguais Em dignidade E direitos É a universalização Do valor Da pessoa Humana Através Desta Declaração Universal E Entretanto Voltando ao que Eu vinha dizendo Foi proposto O pacto De direitos Humanos Que incluía Os direitos Individuais Direitos Civis E políticos Mas também Direitos Econômicos Sociais E culturais E aí houve Uma divergência Houve uma cisão Porque a Delegação Dos Estados Unidos Não aceitou A inclusão Dos direitos Econômicos Sociais E culturais E essa Discussão Que começa Em 48 Vai até 71 Quando então Não havendo Acordo Se decidiu Que haveria Dois pactos E isso É muito Importante Porque esses Pactos Tem força De lei No Brasil Um É o pacto Internacional Dos direitos Civis E políticos Outro O pacto Dos direitos Econômicos 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 Sociais E culturais São dois Pactos De direitos Humanos Dois Tratados Multilaterais E Dado curioso É que Até hoje Os Estados Unidos Não aderiram Ao pacto Dos direitos Econômicos Sociais E culturais Ainda No ano passado Houve uma Intensa Discussão Por causa Do direito A saúde Direito A saúde É um dos Direitos Sociais E isso Foi reclamado Perante Tribunais Americanos E houve Esta alegação Os Estados Unidos Não aderiram A este pacto Então o direito A saúde Não é Universal Nos Estados Unidos E isso Agora Começa A ser Discutido E o judiciário Então Está tendo Um papel Extremamente Importante Dizendo que Mesmo Sem esta Adesão Formal É um dos Direitos Essenciais Da pessoa Humana Que é ligado Ao direito A vida Direito A dignidade E graças Ao judiciário É que se está Se começou Agora Agora Coisa De poucos Meses A fazer Também O reconhecimento Dos direitos Econômicos Sociais E culturais Como direitos Fundamentais E isto Lá É que vem sendo Chamado de Ativismo Judiciário Quer dizer Foi o judiciário Quem Quem deu este Passo É graças ao judiciário Que este pacto Está sendo aplicado Independente Da adesão Formal Dos Estados Unidos E há uma corrente Dentro do próprio Judiciário Que acha Que isto é um exagero E daí Vocês encontrarem Na literatura americana Esse Dualismo Ou ativismo Ou abstencionismo Abstencionismo Quer dizer Não Não me meto nisso O governo Não é meu O governo Diz Não aplica Não aplica Mas os ativistas Não se conformam Com isso E já houve Uma série De decisões Dando efetividade Também Aos direitos Econômicos Sociais E culturais Independente Da adesão Formal Mas isso tudo Eu estou lembrando Também Para mostrar Como Cresceu E isso cresceu Nos Estados Unidos Cresceu em grande Parte do mundo O papel do judiciário O papel dos juízes E obviamente A responsabilidade Do judiciário A responsabilidade Dos juízes Eu queria também Chamar atenção Para o fato De que tanto Na declaração universal Quanto nos pactos De direitos humanos Depois Na Convenção Da Costa Rica Se dá Um papel Fundamental Ao judiciário Para a garantia Dos direitos Isso está Na declaração universal No artigo Oitavo Toda pessoa Tem o direito De receber Dos tribunais Nacionais Competentes Recurso efetivo Para os atos Que violem Os direitos Fundamentais Que lhes sejam Reconhecidos Pela constituição Ou pela lei É o direito De receber A proteção judicial O que significa O dever Do juiz De dar a proteção Então esse É um aspecto Do direito E da responsabilidade Que se ampliou A concepção Dos direitos Do juiz E então A afirmação Do judiciário Como poder Ele não é submisso Ele é independente Ele é livre Deve ser imparcial Mas ele tem Esta responsabilidade E isto foi Também reafirmado Nos pactos De direitos humanos E para nós Eu vou mencionar Porque tem um significado Especial Foi afirmado Na convenção americana Sobre direitos humanos Que é o pacto São José da Costa Rica Que o Brasil aderiu Houve muita resistência No Congresso Nacional Especialmente no Senado Não queriam Que o Brasil aderisse Exatamente por causa Dos direitos econômicos Sociais e culturais Mas o Brasil Acabou aderindo E isto Já é Tem força de lei No Brasil E diz o artigo 8º Do pacto São José da Costa Rica Toda pessoa Tem direito A ser ouvida Com as devidas garantias E dentro De um prazo razoável Por um juiz Ou tribunal Competente Independente E imparcial Estabelecido anteriormente Por lei Na apuração De qualquer acusação Penal Formulada contra ela Ou para que se Determinem Seus direitos Ou obrigações De natureza civil Trabalhista Fiscal Ou de qualquer Outra natureza Então na verdade O que se tem feito E se tem feito Até através De tratado Mas de maneira expressa É esta Afirmação Muito direta Muito forte Da responsabilidade Do judiciário E isto Que está acontecendo Na América Que aconteceu Em outros lugares Eu mencionei Registrei aqui Para não ficar Cumprido demais Eu só vou Fazer a referência E isso acontece Por exemplo Na Itália Há um Notável Jurista italiano Salvatore Senesi Que já esteve no Brasil Várias vezes O Senesi É juiz Da Suprema Corte E curiosamente Eles se licenciam Eu vou Abrir um parênteses Para contar O fato Que é curioso A Itália Foi Você sabe Vivi Eu sou O fascismo Tudo isso Mas depois Da Segunda Guerra Mundial Foi O primeiro lugar Onde se criaram Associações De juízes Independentes E lá Se chamou Movimento Magistratura Democrática E é curioso Esse aspecto Porque Eles estavam Combatendo O fascismo Muitos Dos criadores Do movimento Magistratura Democrática Eram filiados Ao Partido Comunista E aí Depois As coisas Avançam E esse Salvatore Senesi Um juiz Brilhante Chega A Suprema Corte Mas ele tinha A antiga filiação A Partido Comunista E foi ele próprio Que contou Toda essa história E aí Os juízes Acharam que seria Importante Que ele fosse ao Senado Porque o Senado É muito conservador Retrógrado Resistente E ele então Se licenciou Da Suprema Corte E foi candidato Ao Senado E se elegeu E exerceu O mandato De senador E ainda Recentemente Estivemos juntos Ele disse Que ficou Profundamente Decepcionado Não quis Se candidatar A reeleição E disse Não Eu vou Trabalhar Como juiz Vou trabalhar No movimento Que lá se chama Magistratura Democrática E o movimento Magistratura Democrática Foi quem inspirou A criação Na Espanha Do Juízes para La Democracia E depois No Brasil Juízes para Democracia Exatamente São juízes Que querem Afirmar A sua independência Afirmar Efetivamente O O Judiciário Como Um Verdadeiro Poder E aí estão Aspectos Que eu Considerei Muito Importantes De trazer Aqui a vocês Aliás Quero Cumprimentar Os dirigentes Da escola Por este curso Por esta Continuidade De trabalho Que é extremamente Importante Na verdade Pode-se dizer Que vocês São representantes Da nova Magistratura Brasileira A nova Comparado Com a magistratura Tradicional Daquele juiz Que dizia A justiça É problema Do filósofo E não Do juiz Não Vocês Sabem Que a justiça É um problema Do juiz E as escolas De magistratura Estão dando Uma contribuição Extremamente Importante Para a superação Daquela Formação E Concepção Estritamente Tecnicista Então Hoje Já se tem Fora de dúvida Que o juiz Deve ter Uma Formação Ampla E eu vou Reproduzir aqui Uma frase Um grande Filósofo do direito Radbruch Que diz isso A ideia De direito Não pode Ser diferente Da ideia De justiça E aí Acrescenta Radbruch Mais do que Preocupar-se Com os conhecimentos Técnicos O juiz Deve Preparar-se Intelectualmente E estar Atento A realidade Para captar Os valores Do povo E perceber As situações De injustiça Então o juiz É Uma pessoa Do povo Ele Enquanto Juiz Ele é Também Cidadão E aí Vem aquela Discussão Bom Mas e o juiz Vai se Emiscuir Na política E aí Volta Aquilo O juiz Não vai Fazer A política Mas o juiz Vai verificar Se as decisões Políticas São compatíveis Com a Constituição E compatíveis Com os tratados Internacionais Que o Brasil Se abrigou E hoje Nós temos Isso Expresso Na Constituição No artigo 5º Que os tratados De direitos Humanos Se equiparam As emendas Constitucionais Então é muito Importante Sim O conhecimento Disso E atuar Efetivamente Com esta Amplitude Afirmada Por Radbruch E para Concluir Eu fixei Aqui Três Conclusões Que me Pareceu Oportuno Ressaltar Neste Momento Nesta Circunstância Primeiro O juiz Tem hoje Um papel Político E social De fundamental Importância Para a proteção E promoção Dos direitos Que são inerentes A dignidade Humana Segundo Para o desempenho Correto E eficiente Desse papel O juiz Deve manter Absoluta Fidelidade Ao seu compromisso Com a justiça Defender Intransigentemente Sua independência E enfrentar Com serenidade E coragem As resistências E as agressões Dos defensores Das injustiças E por último O juiz Que for Verdadeiramente Juiz Estará Dignificando A magistratura Valorizando-se A si próprio E contribuindo Para a conquista Da paz Então era isso Que eu queria Esperar Aplausos 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 Aplausos